Olá pessoal, vamos para a aula 127. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a tração ou tensão. A força de tração ou tensão, vamos começar aqui. Primeiro, quem é o agente? Quem é que faz a força de tensão ou de tração? O agente é uma corda, um fio, um cabo, que para os nossos problemas aqui de vestibular e ensino médio, essas cordas serão todas ideais e inextensíveis. Ou seja, quando eu puxo ela não aumenta de tamanho, elas são inextensíveis. É uma idealização aí, porque quando eu tenho uma corda extensível ou tem atrito, já fica um pouco mais complicado aí o problema. Em nível médio a gente não, né, e vestibular, a gente não se aprofunda. Então é ideal essa corda. O que é importante saber sobre a força tensora? A força tensora, eu tenho aqui, por exemplo, um corpo que está pendurado, tá? Vamos inventar uma massa para esse corpo. A massa desse corpo é 5 kg, tá? E pendurado por uma corda. Se ele está pendurado por uma corda, existem forças atuantes nesse corpo, que eu já sei que uma delas, sempre qual é? Peso. Planeta Terra puja para baixo. Na Terra, se a massa é 5 kg, o peso é de 50 N. Ou 5 kg a força. Mas, na maioria das vezes, N. Olha só, eu tenho que deixar claro o estado. Se esse corpo estiver em repouso, a resultante das forças será... Quanto repouso? A resultante das forças será zero. Então, a corda que está presa nesse corpo precisará fazer para cima uma força de tensão valendo quanto? 50 N. Por quê? Porque 50 vertical para cima com 50 vertical para baixo, a soma vetorial dá zero. Tá bom? A soma é 50 e 50 se anulam. O interessante da força tensora é o seguinte. Tem uma propriedade interessante. Nas duas pontas da corda. A corda puxa o bloco para cima, mas a mesma corda puxa o teto para baixo. Tá vendo? Se fosse perguntado qual é a força que a mesma corda que puxa o corpo para cima puxa o teto para baixo, a resposta seria 50 N. É uma outra força. Aqui é uma força que a corda faz no corpo e a outra força no teto. O interessante é que nas duas extremidades da corda sempre haverá o mesmo valor de tensão. Vamos a mais exemplos sobre a tensão. Vamos a mais exemplos. E para esse próximo exemplo eu quero falar de roldanas. A roldana do tipo fixa, você já vai entender por que esse nome, ela é o seguinte. Eu tenho uma roldana aqui em que eu vou passar uma corda por ela e vou pegar aquele corpo lá. Aquele corpo lá de 5 kg, ele estará em repouso. 5 kg estará em repouso aqui. A pergunta é, se eu pegar a corda e fizer isso aqui e der na mão de uma pessoa, a pessoa fará, eu já sei que aqui, olha só, que aqui tem um peso de 50 N vertical para baixo. Para que isso aqui fique em repouso, já está aqui, repouso, nessa ponta da corda aqui tem que ter uma tensão de 50 N para cima. Porque aí a força resultante dará zero. Agora a minha pergunta é, tá, e se eu tiver aqui uma corda e alguém estiver puxando para cá, alguém puxa aquela corda ali, pessoa faz força na corda e corda faz força na pessoa, quanto vai ter que fazer mais, menos ou igual a 50 N? Responde aí, vamos ver. Mais, menos ou igual a 50 N? Incrivelmente igual a 50 N. Olha o que eu falei antes. Nas duas pontas da corda, da mesma corda, a força é a mesma. O que muda é o sentido de aplicação da força. Ao invés de eu ter que fazer força para cima, eu faço força na diagonal. Mas ela não altera para cordas inestensíveis ideais, há o valor da força. Tá, é importante isso aí então. A rodana fixa não altera o valor da força. Agora, vocês já devem ter ouvido falar, e aqui começa a complicar um pouquinho, a chamada rodana móvel. Por que essa aqui se chama fixa e essa se chama móvel? Porque se eu puxar a corda aqui, ó, o que acontece? Se eu puxo a corda, o corpo sobe. Se eu solto, o corpo desce. Mas a rodana, o eixo dela continua no mesmo lugar. Agora tu vai ver a tal de rodana móvel, como é que funciona isso aqui, tá? Olha como muda aqui. Aqui está o teto, tá? Olha aqui. Olha como é que muda a tal de rodana móvel. Eu vou pegar uma rodana, eu vou pegar uma rodana aqui, vou passar uma corda por aqui, ó, por aqui. Tá beleza? Eu até posso botar uma rodana fixa aqui, se eu quiser. Eu posso botar. Vou botar uma fixa aqui, tá? Presa ao teto. E eu vou, ó, a corda é a linha azul. Eu vou puxar aqui, ó. Eu estou fazendo uma força para baixo. E eu vou pendurar, vou até botar em uma outra cor, eu vou pendurar um corpo no centro daquela rodana. E o corpo é aquele lá, ó. É o corpo de 5 kg. E eu quero, meu objetivo é manter esse corpo em repouso. Repouso. Força resultante sobre ele será zero. Presta atenção aqui. Presta atenção. Planeta Terra puxa esse corpo para baixo com 50 N. 50 N. Essa cordinha aqui, ó. Presta atenção. Essa cordinha aqui terá que fazer para cima quando? Eu vou chamar de T1 50 N. Por quê? Porque eu quero manter em repouso, a força resultante tem que ser zero. 50 para baixo, 50 para cima. Nessa ponta tem o corpo. Tem o corpo, 50 N para cima. Mas na outra ponta tem o quê? Tem o centro daquela rodana. Que é puxado com 50 N para baixo. Está vendo? Agora, para que essa rodana fique em repouso, em equilíbrio, é necessário que essa corda, ó. Essa corda está puxando para cima aqui e para cima aqui, ó. Ela está presa nos dois lados. Então, nota que para que a resultante seja zero na roldana, para que ela fique parada, essa cordinha tem que fazer para cima 25 N. E aqui desse lado 25 N. Por quê? 25 mais 25 para cima, dá 50 N para cima, que se anula com 50 para baixo e fica parado. Mas nota que essa cordinha aqui, ó, puxa o teto com 25 N. E a outra ponta da corda está na minha mão. 25 N. Tá? Então vamos cuidar aí aqui agora. Aqui, roldanas. Cada uma roldana móvel tu pode fazer isso aqui. Eu posso botar várias roldanas móveis. A roldana móvel altera o valor da força aplicado aqui. Isso aqui se chama talha exponencial. Cada uma roldana móvel que eu vou botando vai dividindo por dois a força. Então você nem precisa memorizar a fórmula nenhuma. É só fazer esse esqueminha de forças que eu fiz. Como é que eu sei que essa aqui é móvel? Ó, essa aqui é móvel. Essa aqui é móvel. N para ela. E essa aqui é fixa. Porque quando eu puxar essa corda, essa aqui só gira. O eixo dela continua no mesmo lugar. O eixo dela continua no mesmo lugar. E essa aqui, quando eu puxo a corda, esse tamanho aqui encurta, ó, e essa aqui sobe, ó. Além de girar, ela sobe. Por isso que ela é móvel. Tá vendo? Puxar a corda e encurta isso aqui. Se encurta isso aqui, ela vai ter que subir. Se eu soltar, ela desce. E se eu puxar, ela sobe. Tá? Então por isso que essa é móvel. Cada roldana móvel, tu pode fazer isso. Poderia ter dois? Sim. Se eu tivesse duas móveis, eu dividiria por quatro. Eu faria 12,5. E assim por diante. Tá? O que importa é tu entender essa ideia. Naquela roldana, eu tive 50 para baixo. Ó. Nessa corda, 50 e 50 anulou. Aqui 25 e 25. Total, 50 para cima e 50 para baixo. Resultante zero. Ah, nós vamos trabalhar mais com roldanas aí na medida do tempo. Mas eu acho que essa é, principalmente a propriedade. Que nas duas pontas da corda, a força tensora ter o mesmo valor. Isso é importante tu guardar aí para as nossas aulas. Tá? Então, então até a próxima aula. Aquele abraço.